E aí, gurizada, tudo certo? Tudo bem, né? Tava aí vendo o noticiário, ouvindo já desde ontem a repercussão, comentei o jogo pela ABC e pela Litoral News, o Ramiro Ruxo narrando o jogo de ontem do Internacional. E o título desse vídeo é porque eu realmente tô impressionado, e até, de certa forma, incomodado, porque eu sou jornalista profissional, diplomado, então eu sou um cara que me preocupo com a categoria de jornalista e tal. Eu acho que há espaço pra tudo na comunicação. Mas quem se propõe a fazer um jornalismo profissional, o nome já tá dizendo, né? Então não se faz análise com fígado, por exemplo, se faz análise com raciocínio, com lógica, com conteúdo, com informação, assim que se faz jornalismo. Averiguando os fatos, essa coisa toda. Claro que todo mundo tem gosto pessoal por aquilo, por outro. Eu, como um cara que gosta de futebol, eu tenho a minha preferência por um modelo de jogo, por um treinador que joga assim e não assado. Agora, não me impede nunca de dizer que o treinador que tem um modelo de jogo que eu não gosto tem sucesso. E vai bem. Vou dar um exemplo. O Filipão faz um jogo que não é um jogo que me agrada. Mas como é que eu não vou reconhecer que talvez ele seja o maior vencedor do futebol brasileiro? O cara ganhou tudo. É uma múmia de tantos títulos, de tantas faixas. É o modelo que eu gosto? Não. Mas é vencedor. Então é isso que eu quero deixar claro. Não é o que tu gosta o que vale mais. Não é isso. Fatos são fatos. Jornalista profissional, comentarista, não pode se apaixonar pela sua tese. Aí os fatos mostram pra ele que a tese dele tá errada, ele se apaixona. E tem que saber criticar um sujeito que ele... Perdão. Elogiar um sujeito que antes ele criticava, que não gostava, que achava que o trabalho não era bom. Mas o cara faz um trabalho bom de... Mas não precisa ficar dizendo cheio de constrangimento, cheio de massa. Mas... É, ele fez um trabalho bom, né? Mas... O Campeonato Brasileiro, ele só tem 13% de aproveitamento. Pô, tava ouvindo o pós-jogo de ontem. Fui passando em algumas canais de YouTube. E é claro, também em rádio, né? Depois que encerrei o meu trabalho. E repercussão de outras emissoras que vão até mais tarde. Eu tô olhando às vezes pra cá, galera. Porque eu fiz umas anotações, algumas coisas que eu... Que eu ouvi, queria dizer, por exemplo, né? O Mano não tinha os reforços que o Inter tem. Por isso, que em La Paz ele foi bem. Cara, o que que... O que que isso tem a ver nesse momento? A não ser a saudade do sujeito pelo Mano Menezes. Ouvi também que o Cudê só ganhou o jogo porque ele não jogou como ele gosta de jogar. O Cudê jogou diferente. Ele deve ter escutado algum comentarista. Pô, eu vou seguir o modelo desse cara. Não vou fazer o meu. Né? Parei um pouquinho. Diz que a estratégia dele foi correta. Que ele sabe fazer um modelo propositivo. Com marcação alta. E quando necessário. Que a situação, que a circunstância exige. Ele teve capacidade pra fazer um outro modelo. Com linhas baixas. Né? Sem posse de bola. Completamente diferente. Completamente diferente. Pensando nas circunstâncias do jogo. Mas tem que dizer isso. Agora não precisa pra dizer isso de mas. Ele não tinha os reforços. O Mano não tinha os reforços. Ou mas no Brasileirão. Cara, ontem era um dia à noite. Era um dia pra dar. Elogiar quem tem que elogiar. Elogiar a diretoria. Até pelas contratações pontuais. Eu critico muito essa diretoria. Mas contratações pontuais pra Libertadores. Eles se mostraram altamente decisivas ontem. E já tinham se mostrado antes. O Valencia. O Rocher. E ontem o Arantes foi um dos protagonistas. Junto com o Alan Patrick. Com o Valencia. O próprio Rocher. Jogou demais o Arantes. Também contratado de olho na Libertadores. Quando o Cudê foi contratado. O medo era não passar pelo River. Porque o que o Inter vinha jogando. Não passava pelo River. Então dentro disso. Ele já passou pelo River. E ele tá um empate da semifinal da Libertadores. Então galera. Pode não gostar do sujeito. Mas tem que elogiar. O que que incomoda tanto assim o Eduardo Cudê? Qual é o problema de elogiar o Eduardo Cudê? Vai ofender o Mano Menezes? Não precisa deixar de gostar do Mano Menezes. Quem gosta. Pra elogiar o Eduardo Cudê. Quando achar que ele merece elogios. Eu critiquei o último jogo contra o Fortaleza. Pra mim foi o pior jogo. Desde que o Cudê chegou. Nos outros jogos. O resultado não foi bom. Mas eu vi evolução no time. O cara me chamava de louco. Não, não. Tem evolução. É só prestar atenção sem preconceito. Sem paixão pelo outro treinador. E avaliar o que tá acontecendo. Tinha sim evolução. Era visível o sinal. Agora com o último jogo não. O jogo de Fortaleza. Não. Esse foi horroroso. Esse foi horroroso. Parecia que a delegação já tava lá em La Paz. Agora o jogo de La Paz. O jogo de La Paz foi espetacular. Primeira vez na história. O Inter nunca tinha ganho em La Paz. Então no momento histórico. É a festa do vencedor. Elogios pra quem foi protagonista. Pra quem fez um time que ninguém tava colocando assim. Vai jogar sim ou assar. Ninguém imaginava que era esse time. Ele criou esse time. Ele deu essa ideia. Fez lá seus treinos. Fez as escolhas. E ganhou, cara. Ganhou com autoridade. No modelo que ele queria. Recuado. Jogando atrás. E transição rápida. Numa dessas ele matou o jogo. Qual é a dificuldade em elogiar isso? Toma uma refriga aqui. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade em elogiar quem eu tava criticando antes. Ou quem conceitualmente não é o meu estilo de jogador. Meu estilo de treinador. Mas eu reconheço. Mesmo não sendo o meu estilo. Quando é eficiente. Quando funciona. Quando vai bem. É isso que eu tô cobrando. O Inter ontem jogou. E quem comandou foi o poder. Ninguém mandou o modelo de jogo pra ele. Não foi ninguém da imprensa que ensinou a ele. Ó, tu tem que jogar sim. Ele falou, vou ver esse cara e vou jogar sim. Não, não. Foi ele. Foi ele que pensou o jogo. Não subestime o cara. Foi ele que pensou o jogo. Eu sei que é 13% no brasileiro. E o desafio dele é tentar dar essa intensidade. Essa força que o Inter teve na Libertadores. Nos jogos do brasileiro. Mas o que ele tá fazendo até agora é espetacular. Na Libertadores. E tem que ser dito. E ontem, gente. Era o momento de comemorar. Não entrar no seu espaço pra todo instante falar dos 13% do brasileiro. Pra dizer que o mano isso, o mano aquilo. Não, o mano já foi. Já foi. E tinha que ter trocado mesmo. O momento que o mano saiu foi tardio. Tinha que ter saído lá quando perdeu o gauchão. Então, eu acho que eu tinha que dizer isso. Não tô aqui mandando recado pra ninguém. A não ser pensando no meu próprio trabalho. Como a gente deve proceder. Não se apaixone por tese. Pode gostar da tua tese. Agora, se o fato te desmentir. Não briga com os fatos. Não briga com os fatos. Cara, e elogia. Quem, conceitualmente, tu não gosta. Mas ele faz um bom trabalho. Não gosta do fulano. Tá, mas ele fez um bom trabalho. E elogia. Se tu quer ser jornalista profissional, tem que fazer isso. Se não, né? Vai no teu canal e tal. Faz, diz lá o que tu quer e tal. Mas não com uma ideia. E eu não tô dizendo que quem tá em canal não é jornalista profissional, não. É que tem canais de que os caras fazem jornalismo profissional. E, de repente, tem um canal lá que o pessoal é de amigos. Se reúne, querem falar isso ou aquilo. É outra situação. Agora, quem tá fazendo com informação, com análise e tal. E tem uma galera fazendo. Tem que saber fazer isso. Não se apaixona por si mesmo, pela tese. Deixa o ego em casa. Deixa o ego em casa e... Vai lá. Quando tem que dizer, diga. Qual é a dificuldade? Elogia o Eduardo Cudê. Sem mas. Ontem não tinha nenhum mas. Ontem era pra elogiar. Apenas isso. Tá bom, galera? Desculpa aí se eu falei demais. Tá? Nem falei, né? Todo mundo fala no início. O pessoal sempre diz. Não, tem que falar isso do começo também. Não falei no começo, mas sempre eu falo. Então, o pessoal sabe. Se inscrevam no canal, quem não tá inscrito. Dá um like. Pelo amor de Deus, dá um like. Nos ajuda no YouTube. Os caras olham lá. Quem tem mais like, quem não tem. Então, também nos ajuda. Aquele sinistro ativar com as notificações também ajuda. O YouTube leva em conta. A gente sobe na tabela lá. Fica próximo da zona da Libertadores. Vai melhorando. Tá bom? Compartilha. Estamos brigando pra chegar a 30 mil inscritos aí. Vamos fazer um barulho quando isso acontecer. Vai ser muito legal. Tá certo? Grande abraço. E até a próxima. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí